E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje estou fazendo um teste aqui com o microfone e o videozinho de hoje vai ser rápido, vai ser sobre pneu. O pessoal aí me perguntou sobre pneu, como saber um pneu misto para quem anda 50% chão e 50% asfalto. Então eu vou dar uma dica para você conseguir entender melhor essa questão dos pneus. Então você vai conseguir identificar qual é o pneu para o seu uso. Roda a vinheta! Então pessoal, eu trouxe aqui para vocês dois pneus, um Kenda e um Specialized. Diferentes pneus, todos os dois são de cravos. Então para vocês entenderem como que funciona. Esse aqui é o Small Block da Kenda, a versão Elite. Esse pneu é um pneu misto para rodagem de asfalto e rodagem de terra. Então como que eu sei, Herbert, que esse pneu é um pneu misto e não esse Ground Control da Specialized? A diferença deles, a diferença deles básica é a questão dos cravos. Então se vocês repararem no pneu Kenda Small Block, vocês vão reparar que ele tem os cravos bem próximos. Para você entender bem, você pega... é muito fácil. O asfalto, ele é um terreno mais duro que ele não vai ter aderência. Então você pega a mão e passa no pneu. Então você passando a mão no pneu, se você sentir que a sua mão desliza sobre o pneu, vai ser um pneu que quando você usando ele é uma calibragem mais alta, o pneu vai deslizar bem no asfalto. Diferente do Small Block, por exemplo, a minha mão ela não desliza quase nesse pneu. Por quê? Ele é um pneu com os cravos maiores e bem espaçados. Então se vocês repararem, nesse caso, a relação dos cravos aqui do pneu, o que vai acontecer? É um grande, dois pequenos mais espaçados. Então aqui o pneu não deslancha muito bem. Diferente do pneu Kenda Small Block, que são vários cravos sequenciais, uns próximos aos outros. Até o pessoal comentou aí o Maxis Crossmark, até a própria Specialized tem alguns pneus que tem uma rolagem melhor no asfalto, que é o Fast Track. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o Fast Track da Specialized, que ele tem alguns cravos menores e mais aproximados. Então são alguns pneus bem legais para quem faz esse uso misto de asfalto e chão. Herbert, eu rodo muito no chão, ou pego barro. É legal ressaltar, pessoal, que esses pneus com cravos menores, eles não são pneus indicados para barro. Por quê? O barro acaba tampando o pneu e você fica o pneu sem cravo. Enquanto, por exemplo, um pneu Ground Control, ele vai te dar uma dirigibilidade muito maior na bicicleta. Então, além da dirigibilidade, você ter um controle maior na bicicleta, o pneu vai ter uma aderência melhor também, e até na hora de você tracionar a bicicleta, numa subida e tal. E no barro, ele acaba dissipando melhor o barro, pelos espaços serem maiores. Então, assim, tanto aquele quanto esse tem o seu uso adequado. Porém, vai de você analisar qual é o percurso que você usa e ver o que melhor se encaixa no seu perfil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Valeu por assistir o nosso vídeo. Muito obrigado. Falou! Tchau! Obrigado.